O título inédito do Casa Pia no Campeonato de Portugal chegou da marca dos 11 metros. Rafael Marques inscreveu o seu nome na Galeria dos Heróis do Estádio Nacional ao defender dois penaltis, mas recusou o estatuto, embora admita que tenha sonhado com este desfecho. Os heróis somos todos, fizemos todos o nosso trabalho, ganhamos o jogo. Sonhou com isto esta noite ou não? Não pensei, claro que pensei nisso, foi culminado numa época muito difícil e só tínhamos em mente ganhar se fosse nos penaltis ou nos 90 minutos. E no relevado do Jamor, tinha um fã muito especial. O primo, ele está muito contente, viu o primo também aqui, um joguinho especial e aí fazer uns penaltizinhos. Mas há dias em que são precisos mais do que um herói para se chegar ao sucesso e foi isso que aconteceu. O Vila Franquense até esteve a vencer por duas vezes, mas o capitão João Coito vestiu a capa de herói e marcou por duas vezes. Melhor do que aquilo que eu esperava, mas o futebol é mesmo assim. Tive a felicidade de fazer dois golos e conseguimos levantar a taça, que é o mais importante. O dia especial vai ficar marcado na minha carreira, obviamente, porque ser campeão nacional do Campeonato de Portugal é um marco que fica connosco. O treinador Luís Loureiro elogiou o Vila Franquense pela luta que deu e explicou a dificuldade da conquista deste Campeonato de Portugal. Vencemos, fomos campeões e, quer dizer, no formato em que este campeonato tem 72 equipas, ser a melhor equipa, aliás, eu tenho dúvida, já disse isto, já tive a oportunidade de o fazer, a nível europeu de campeonatos, não sei se há outro formato tão difícil para subir visão, quanto mais para ser campeão. Do outro lado, o treinador Filipe Moreira trouxe ao Jamor um traje muito especial, para homenagear Quinito. Fiz uma homenagem muito simples, não vi arquei armado nem campeão, um senhor chamado Quinito, deu muito ao futebol português, e um dia ele entrou aqui com o smoking. Eu tinha que fazer isto porque a nossa geração, a minha geração, tem esta referência também, por isso, onde esteja o Quinito, tem aqui um amigo que ele sabe que lhe indicava hoje a minha presença no Jamor. No plantel do Casa Pia está Bruno Simão, que em janeiro de 2018 teve um grave acidente automóvel, que por pouco o impediu de fazer aquilo que mais gosta. Mas como a vida dá muitas voltas, um ano e meio depois, voltou às conquistas. Ganhei alguns troféus, isto sem dúvida alguma, depois de tudo o que eu passei pessoalmente, depois de tudo o que esta equipa passou, é o mais especial, estou muito feliz, tenho aqui as pessoas mais importantes na minha vida, é um feito, marcarmos uma página na história do clube, estou muito orgulhoso, muito, 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 é uma emoção gigante. Mas afinal, qual foi o segredo para esta conquista do Casa Pia? É o conjunto de jogadores que eu tenho com um caráter muito grande, com uma qualidade também muito boa, e depois foi isto que nós demonstramos aqui hoje, uma qualidade boa de jogo, com bons princípios, como é uma equipa com uma alma muito grande. E sempre em desvantagem neste show conseguimos ir buscar o resultado, e demonstra um bocadinho o que é a coesão deste grupo, e tenho um grande orgulho nos meus colegas. Uma união gigante desta equipa. O campeão tem morrer! É precisamente isso, união, somos uma família, uns guerreiros, estamos de parabéns, depois de tudo o que se passou nesta época, é mais do que merecido. Depois de 11 meses de trabalho, e após uma final onde os amores esteve pintado de vermelho e preto, foi o Casa Pia quem mais festejou. Mas a festa não terminou no relevado, e os jogadores prometem que será de arromba. Bom, isso aí, há meninos que são mais fortes que eu nesse aspecto, provavelmente vai ser a longa, vamos festejar, merecemos. Vai ser grande, vai ser ao nível do que nós merecemos, vai ser uma festa de arromba. Oh, 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 oh